Olá, meu nome é Miguel Coco e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje o vídeo é sobre Mindset. E o que é que significa Mindset? Em inglês significa onde é que está a nossa mente, onde é que está a sua mente. Na sua vida, na sua profissão, na sua comunicação, onde é que está a sua mente. Qual é o seu Mindset? Por exemplo, hoje eu estou aqui em Salvador e podem ver bem aqui no Instituto I Myself e o meu Mindset está nos meus alunos. Está na hipnose conversacional. É tudo aí. Hoje de manhã recebi-me várias chamadas, vários e-mails, respondi a todos, ficaram alguns por responder e ficaram exatamente lá. Porque o meu Mindset vai ter que estar totalmente aqui e é aqui que eu tenho que estar. A minha concentração totalmente no que eu estou a fazer. Onde está o seu Mindset hoje na sua vida? Um grande abraço e até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.